Saudações, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e neste vídeo destinado a profissionais da área de saúde e estudantes, principalmente aos ortopedistas, vamos conversar um pouco a respeito de um achado sutil, porém importante, na radiografia simples do joelho. Então vamos aqui a nossa imagem, trata-se de uma radiografia simples do joelho esquerdo em AP. E a alteração é bastante sutil, entretanto ela é importante. Observe aqui, adjacente ao platô tibial lateral, logo acima da cabeça da fíbula, esse pequeno fragmento ósseo é a nossa alteração mais importante nesse exame. Então aqui para explicarmos a origem desse pequeno fragmento ósseo, nós vamos recorrer aqui a esse esquema anatômico. Temos aqui a banda iliotibial, ou trato iliotibial, que é uma banda fibrosa, densa, espessa, forte, bastante resistente na região lateral da coxa e ela se insere na tíbia. Observe aqui nesta ressonância magnética, corte coronal, sequência T2 com saturação de gordura, o trato iliotibial, ou banda iliotibial, é essa faixa escura, veja que ela desce e se insere aqui na região lateral da tíbia. Então o que acontece é que às vezes, durante a torção do joelho, geralmente associado à ruptura do LCA, você tem uma tração excessiva desse trato iliotibial sobre a sua inserção, sobre o osso, sobre o córtex ósseo aqui na tíbia e acaba avulsionando, acaba arrancando parte do córtex ósseo, que na verdade é este fragmento. Então este é um fragmento avulsionado aqui da borda lateral da tíbia. Então é uma pequena avulsão. Observe que ele pode ser avulsionado pelo trato iliotibial, mas também pode ser avulsionado pela banda ubíqua do ligamento colateral lateral, que é uma banda que nem sempre está presente. Então trata-se da fratura de Segon. Segon é um nome francês, Paul Fernandes II é o nome completo do médico que descreveu essa fratura, essa pequena avulsão óssea da borda lateral da tíbia. E a grande importância de detectarmos essa fratura não é por ela em si, é porque ela frequentemente está associada à ruptura do ligamento cruzado anterior. Então, quando identificarmos aí esse fragmento ósseo, nós podemos suspeitar que possa haver ruptura do ligamento cruzado anterior associado aí à fratura de Segon. E, portanto, deverá ser aprofundada a pesquisa no diagnóstico desse paciente, geralmente com uma ressonância magnética para avaliar as estruturas ligamentares internas do joelho. Eu convido você a acessar o site da TED-MED. Temos alguns cursos de radiologia e diagnóstico por imagem. Esta semana deverá ser iniciado aí nosso curso de ressonância magnética do joelho. Em breve, teremos também um canal a respeito de radiologia e diagnóstico por imagem para estudantes e profissionais da área da saúde. Obrigado e até o próximo encontro.